E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos aí ao meu gameplay especial de Sonic Mania aqui no canal Star Game Oficial, quem vos falou é o Dudu. Antes de começar, meu galerinha, já deixa aquele seu like, se inscreva no canal, comenta e compartilha, e é isso aí, pessoal. Eu decidi trazer esse aí pra gente testar aqui no canal, né, pra ver como é que tá o novo game de Sonic Mania. Como vocês podem ver, eu já tô jogando um pouquinho, né, mas vamos aí, trazer essa gameplayzinha, mostrar pra vocês como é que tá o jogo, porque o jogo tá muito maneirinho. E aí, vamos ver a cena aí. Beleza! E aí, maneiro, eles manteram aquele sapateadozinho ali do Sonic, né, quando você não começa a jogar, ele fica ali batendo o pé. E olhando pra você, né, maneiro, eu sempre gostei disso no Sonic. Beleza, pessoal, eu vou trazer essa gameplay especial, eu não vou trazer sério, né, é só pra mostrar pra vocês como é que tá o game. Vamos lá! Vamos aqui matar uns gloomins desses insetoszinhos aí, que são mutações, né, do Robotnik, ou do Dr. Eggman. Não gosto de falar Dr. Eggman, porque Robotnik. Dr. Eggman aqui é a versão adaptada brasileira, né. Quer dizer, Robotnik, né. O Dr. Eggman é o nome original dele. Vamos lá, passei. As fases tão muito bonitas. Como aquele padrão, né, no antigo. O único Sonic que eu joguei na minha infância foi o do Master System. Nem joguei o... O primeiro game do Sonic normal. Porque tem duas versões, né. Tem a versão do Master System. E tem a versão do Mega Drive, né. A versão do Mega Drive eu nunca joguei, não. Porque as fases são diferentes do Master System e do Mega Drive. O primeiro Sonic, né. Eu sempre, eu sofri bastante, né. Pra passar, antigamente, né. Jogando Mega Drive. Antigamente, acho que também não tinha save, né. Pra salvar, era só na... Na raça mesmo, como vocês tão vendo ali, mas... Mas tem como salvar, assim, a fase que você tá. Antigamente, não. Você morreu, já era. Tem que passar tudo de novo. Aqui, não. Tão te dando uma colherzinha de chá, né. Beleza, olha só. Maravilha, esses... Esses inimigos. Opa! Essa aí é uma... A fase bom, pra você pegar... As esmeralda do carro, né. Achei bem legal. Se eu não me engano, se... Essa... É de outro game. Essa coisinha aí. Eles pegaram de outro game. Se eu não me engano. Você pode ver que os gráficos caem até... Meio ruimzinho, ó. Nessa parte. Pegando esse ali pra ficar mais rápido. Vai, pega, 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 pega. Tá ficando mais rápido. Pegar as esmeraldas aqui. Parece que é o tempo. Belezinha. Gostando bastante desse game. Aqui, eu tô numa fasezinha já bem avançada, né. Acho que eu tô numa terceira fase, se eu não me engano. Jogando em off. Caramba. Prestar bastante atenção isso aqui. Se não... Eita. Vai, vai. Não sei pra que servem essas bolinhas amarelas. Quem sabe aí... Souber me dizer, né. Acho que eu tô indo pro lugar errado, cara. Eu tô... Não, eu tô voltando. Eu tô voltando. Vou tentar virar aqui. Beleza. Virei. Beleza. Meu tempo ainda tá... Tá legal. Só pegar algumas... Só pegar algumas... Moedinhas... Moedinhas aqui. Aí, beleza. Eu recupero o tempo. Peguei mais argola. Ah... Moedinha, argola. Tá no mesmo. Ganhei um bônus. Não sei do que, mas... Praticamente, eu não entendo muita coisa do Sonic, não. Eu gosto do game, mas não entendo nada. Na versão de Master System, a gente pegava as Esmeraldas do Caos no cenário, né. Aqui tem que pegar sempre no... Em bônus. Não sei se era assim também no game da versão original, né. É o primeiro game do Sonic. Não sei se... Acho que não era não. Acho que também era em... Pegava em bônus também. Mas, existe. E o bônus era pra pegar vida e continuar. Beleza. Eu consegui a mais merada do Caos. Serra pro Sonic aí e se transformar no Super Sonic. Eu gosto de falar que o Tek é a versão dele de Super Saiyajin. Até que parece mesmo. Praticamente foi inspirado, né. Do Super Saiyajin. Beleza. Vamos aí. Vamos até chegar no final da fase. Isso aqui é pra ficar praticamente invencível, né. Pensou isso aí no jogo todo? Um bug? Fizeram o game rapidinho. Chefe. Beleza. Vamos aí. Bater aqui na... Eita. Me ferrei. Ai, quase. Ah, não. Tô com a... Com a invencibilidade ali. Ah, tá. Tá facilitando. Me ferrei. Pensei que ia ficar pra sempre. Dei mal. Toma. É isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Pra receber vídeos todos os dias. E ative o sininho, né. Quer dizer, ative o sininho pra receber vídeos todos os dias. É isso aí, galerinha. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.